Olá a todos, esta é mais uma aula de alemão e nesta aula vou ensinar-vos vocabulário que vos vai ser útil quando estiverem no aeroporto. Vamos lá! O aeroporto é der Flughafen. Eu coloquei os artigos à frente, as palavras principais, entre parênteses, mas vocês já sabem que primeiro o artigo, depois a palavra. Portanto, o aeroporto é der Flughafen. O avião é das Flugzeug. O voo é der Flug. A passagem ou o bilhete de avião é der Flugschein. O piloto é der piloto. A comissária de voo é die Flugbegleiterin. Mas isto está no feminino. Se quiserem pôr no masculino, o comissário de voo, basta retirarem o in da palavra. Flugbegleiter. Assim seria masculino. Mas com o in no fim, é feminino. Portanto, masculino é der Flugbegleiter. E feminino é, como vocês estão a ver, die Flugbegleiterin. O número de voo é die Flugnummer. O portão de embarque é der Flugsteig. O cartão de embarque é die Boat Karte. O passaporte é der Reisepass. A bagagem de mão é das Handgepäck. Hand é mão e gepäck é bagagem. Se quiserem pôr no plural, o cofa fica exatamente igual para masculino ou feminino. O que muda é o artigo. Para o plural, em vez de der, é die. Portanto, a mala é der Koffer. As malas é die Koffer. A bagagem é das Gepäck. Das Gepäck. Pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, façam like e compartilhem. Em breve também vou fazer um vídeo com vocabulário útil para quando estiverem dentro do avião. Este vídeo foi para vocabulário de aeroporto. E em breve será vocabulário para dentro do avião. Espero que tenham gostado. Volto muito em breve. Bis bald.